Música A vida que a figueira não floresça Em Ti, Senhor, Deus meu, confiarei Pode até me faltar, os amigos Eu sei que em Ti a amizade não se acabará Pode o sol não mais brilhar, pode o dia se acabar Pode o mar se enfurecer, podem até me esquecer Eu confio, estou firmado em Ti Música Confio, estou firmado em Ti, Senhor, Deus meu, confiarei Eu confio, estou firmado em Ti Música A vida que a figueira não floresça Em Ti, Senhor, Deus meu, confiarei E pode até me faltar, os amigos Eu sei que em Ti a amizade não se acabará Pode o sol não mais brilhar, pode o dia se acabar Pode o mar se enfurecer, podem até me esquecer Eu confio, estou firmado em Ti, Senhor, Deus meu, confio, estou firmado em Ti Tu és amizade, és amor, és amigo, és amigo Se tudo posso naquele que me fortaleces Eu confio, estou firmado em Ti, Senhor, Deus meu, confio Eu confiar, confiarei Eu confio, estou firmado em Ti, Senhor, Deus meu, confiarei Eu confiarei Ainda que a figueira não floresta Ainda que me podem usar Mesmo que todos digam que eu não vou vencer Eu confiarei Enquanto o povo é político em mim Vou conquistar e vou me apagar Eu confiarei Aleluia, Deus Eu confiarei, Senhor Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei, Senhor Eu confiarei, Senhor Pai amado Aleluia, Deus Glória a Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus O processo de glorificar O nome do Senhor Jesus Que Ele se faz presente aqui ainda, irmãos Amém? Glórias a Deus Aleluia Aplauda bem forte a Jesus mais uma vez Ele é digno Diga a glória a Deus Aleluia, 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 Deus Sim Sua glória será vista em toda a terra Glória a Deus! Vencemos a alma, toda a alma contra nós perecerá Sabe por quê? O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Toda a alma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Nenhum inimigo nos desistirá Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá 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 Seu sangue e sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte, sua vida As trevas, Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno devedor O céu se rasgou Sua luz sempre brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Cheguei na sala do tronetar Eu quero ir pra lá Pelo novo evitivo caminhão Cheguei na sala do tronetar Eu quero ir pra lá Pelo novo evitivo caminhão Seu sangue, sua cruz Me levam de volta pra Deus Sua morte, sua vida As trevas, Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno devedor O céu se rasgou Sua luz sempre brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala do trono está Eu quero estalar Pelo novo evito o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero estalar Pelo novo evito o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo evito o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo evito o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo evito o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo evito o caminho Pelo novo evito o caminho Eu quero ir pra lá Pelo novo evito o caminho A sala do trono está Eu quero ir pra lá